Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração Vai ser pra sempre teu O que o corpo faz a alma perdoar Tanta solidão Quase me enlouqueceu Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou A ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo Que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo É você que eu amo Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for E com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho não sei te esquecer E depois acabou O ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem amou Já não sei quem amou O que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito eu amo de verdade Eu amo de verdade Eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Fica dentro do meu peito Saudade 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 Só pensando no teu jeito eu amo de verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo 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 Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito Sempre uma saudade Sempre uma saudade 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 Só pensando no teu jeito eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem É teu nome que eu chamo 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 Posso até gostar de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo